E aí galera, belezas? É Tio Drugo CR aqui e dessa vez pessoal estamos pra gravar o primeiro 7 Responde pessoal E eu tô aqui com o Cabelo, meu grande amigo Eu tô aqui com o meu primo, vocês já conhecem o Caio né? O que só sabe falar de chulé como vocês comentaram no vídeo do desafio do leitura labial E dando uma explicação bem rápida de porque ficou uma semana sem vídeo galera Foi aniversário da minha irmã, tá? Ontem foi a festa dela, acabou que a semana inteira foi correria pra caramba pra gente O que foi isso? Minha chulé A semana inteira foi correria pra gente organizar as coisas pra festa tá? E como eu não dei meio que um presente de aniversário pra ela, eu queria que vocês fizessem o seguinte por mim O Instagram dela vai tá aqui na descrição, vocês passam lá e seguem, beleza pessoal? Só quero que vocês façam isso por mim, sigam ela no Instagram, beleza? Esse vai ser o presentinho dela aí que o irmão pode te dar pra ela né? Então, bora pro vídeo Mano, eu sei, eu sou um cara meio sem educação, esqueci de apresentar a Kika né? Vocês já conhecem, a Kika tá aqui de boa, ela vai gravar um vlog com a gente E ela tá diferente pessoal, porque ela foi tosada, então agora ela tá uma mini Kika, ela tá uma mini raposa, é isso aí A Thaís mandou pelo Twitter, por que tão lindo? Hashtag 7 responde Bom, eu não sei porque, eu não sei se eu sou lindo, eu não sei, é, eu não sei Não sabemos né, é melhor a gente ficar sem saber Aqui que eu tô olhando Aqui que eu tô certeza não sabe A Kauana Martins mandou Você já foi seguido alguma vez na vida? Como foi? É, eu já tô junto com os dois, por que essa história, eles dois estavam juntos no dia A gente meio que foi perseguido por quatro meninas no shopping Elas simplesmente queriam o nosso número de celular Mas, mano, foi um dos dias mais estranhos da minha vida E no final das contas a gente descobriu um taxista que só sabia falar sobre sexo Mano, isso aí, muito estranho, muito estranho Sobre a arte da persuasão, cara Persuasão, moleque, sejam persuasivos e vocês teriam todas as meninas, pessoal Tá, olha aqui Henrique Concentra, cara O Vitor Dutra falou Grita na janela do seu prédio, eu sou gay Ferrou Tá passando gente lá embaixo Grita, mano Eu sou gay Mentira A Kika A Kika tá preocupada, viu gente A Ana Clara falou Come pão com pasta de dente Meu Deus, mano, ferrou, velho Vambora Então, galera, pra preparar o seu aperitivo de pasta de dente com pão Como a gente tá em falta, não tem o pãozinho A gente pegou a bolacha maisena, tá ligado, velho? Vamos fazer um bagulho legal E eu vou usar coca... 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 não Colgate total 12, tá? Normalmente as pessoas usam a branquinha Vamos usar a colorida, né? Porque verdinha é vida A gente vai lá, pasta... passa assim, ó Bonito Isso, assim, ó Pastinha aqui Mais em cima, porque a gente não pode... Quebrou, viu? A gente tá tão em falta aqui que até a bolacha tem má qualidade, né? Mas vamos lá, não tem problema A gente bota assim a nossa bolachinha E quem não comeu pasta de dente? Quem nunca comeu pasta de dente na vida A gente vem assim, ó, moleque E só numa mordida, aqui, ó Delícia, mano Hum, gostosinho, mano Olha isso Tá gostoso, né? Escovar os dentes depois, né? Tá ardido Não dá pra engolir isso aqui Não dá, mano Olha isso pra ver os dentes É uma reflexão saudável O Buggy, hashtag 1k, mandou Esse canal vai ter unboxing de chuteiras legais? Vai ter unboxing de chuteiras sim Não gostou? Pode ir lá e denunciar O Guilherme70327 falou Hashtag 7 responde Como você faz esse cabelo aí? Então, vocês vivem me perguntando como é que faz meu cabelo, galera É muito simples Primeiro passo Você se olha no espelho Depois que você visualizou o inimigo O que que você faz? Você pega a sua mão Passa pra cima assim E pronto, tá feito Simples assim O coach mandou Te desafio a chegar pra sua irmã e falar que ela tá muito gorda E que precisa de um regime ou algo assim O canal tá muito do 10, 7 Mano, vambora Ó Vamo lá Vamo lá Tá muito gorda, sério Tá muito gorda Você precisa de um regime, é sério Sai daqui, Rodrigo Tá gorda Sai Acorda Você tá gorda Sai O Gabriel Graphics mandou Toma leite com sal Meu Deus Teus coisinhos Kika, vem cá Vem, vem aqui Não Pilando pra Laura E agora eu vou mostrar pra vocês uma receita nova, né Leite com sal, uma delícia, delícia, mano Vamo lá Primeiro a gente vai precisar do leitinho E de leitinhos, né Sem divulgar a marca, mas piracanjuba Delícia E agora nós vamos precisar do nosso querido sal Sem marca nenhuma Simples assim, branquinho Como é um drink muito chique A gente pega um copo assim, uma taça, né Faz assim E agora vocês vão me acompanhar A gente coloca o leitinho aqui, assim, bonitinho Assim, ó Um drink Belo, belo e formoso drink E você pega o sal E você bota assim Você não precisa Não precisa se preocupar com a quantidade Quantidade é o que menos importa Você só precisa colocar A gosto A gosto seu E aí você vem pra cá E aí você vem E você simplesmente desfruta do seu belo drink Que eu particularmente chamo de A vaca cagou Deixa a vaca pra outro dia O Shadowlord mandou Hashtag set responde Passa pasta de dente debaixo dos olhos E aguenta um minuto Então vambora galera Um minuto com pasta de dente Embaixo dos olhos Vamos colocar aqui Da outra vez eu fiz Eu acho que aguenta uns 30 segundos E já ta ardendo, mano Meu Deus, mano Isso aqui é horrível, velho Meu Deus, mano Olha, olha meu olho, filme meu olho Caralho Caralho E faz de mim também Meu Deus, mano A VickCraft te mandou Te desafio a dar um grito no meio da rua O Wolverine com medo O Wolverine com medo O Wolverine com medo Duvido você tomar 2 litros de água sem parar Olha galera Não tinha de 2 litros Água de 2 litros Acho que nem tem água de 2 litros Tem Mas é bem mais que 2 litros Só tem essa aqui de 1 litro e meio Então, vamos fazer aqui mesmo Vai, deixa eu Vamo lá Tem que virar tudo, vai Escreta aqui, velho E mão furada Ah, também, é muito rico Vambora É impossível virar 2 litros 1 litro e meio de água Então galera, basicamente o vídeo de hoje foi esse Eu espero que todos vocês tenham gostado O primeiro, né? Sete Respondes Queria agradecer a ajuda do Henrique e do Caio Com o cabelo e esqueleto Como vocês quiserem E da Kika, né? Mano, esse cachorro é um mito, velho Sério Esse cachorro é um mito Kika, pede like pra eles Tem que dar like Ah mano, vocês tem que dar like Pela essa fofura, mano Na moral Deu muito trabalho pra gravar esse vídeo Sério, vocês não tem noção, mano Pode parecer que não deu trabalho nenhum Mas, mano Devou pelo menos a tarde inteira Pra gravar esse vídeo aqui Então, sério Deixa o seu like aí Deixa o seu comentário Não esquece de mandar o canal pra algum amigo Se inscreve se você ainda não é inscrito Quer mandar comentários Desafios Perguntas Pro próximo Sete Respondes É só colocar Hashtag Sete Respondes Pelo Twitter Pelo YouTube Facebook Ou qualquer coisa do tipo Pelas redes sociais As redes sociais dele Instagram Twitter Vão estar na descrição Sigam lá Não esquece de fazer o que eu pedi no início do vídeo da minha irmã Tá, pessoal? É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço, até mais e... Tchau, tchau!